A todos os públicos. Bom dia, crianças. Retornamos mais um dia da nossa sequência. Está aqui com vocês, com os professores, com os responsáveis que participam sempre, dando as boas-vindas, convidando a vir a nossa aula para se deliciar de quadrinhas. Porque a gente vai continuar brincando com a quadrinha, vai ter aquele momento de você escolher a pessoa. Olha que coisa gostosa. Nada como fazer algo com muito carinho para quando poder recitar, fazer essa leitura, você faça com aquela dedicação, aquele carinho para alguém especial, porque a gente gosta de receber. E se a gente quer receber, é muito bom doar esse carinho que a gente gosta de receber. E falando em doar, em carinho, vamos dar as boas-vindas e agradecer a professora Kelly por estar aqui conosco novamente, professora. Bom dia, professora Ana Paula. Olha, eu que sempre agradeço. Bom dia, turma do segundo ano, preparados para essa aula de língua portuguesa com quadrinhas. Tenho certeza que vocês estão adorando. Cada dia a gente vai descobrir uma quadrinha nova para ampliar o repertório de vocês. E aí depois vocês poderem realmente agradecer com muito carinho, oferecendo uma quadrinha para alguém que você gosta muito. A sempre a gente agradece, professoras e professores, e a todos os responsáveis que nos acompanham. Bom dia. Então, bom dia. A gente não esquece da nossa lista que a gente vai precisar, dos nomes. A gente vai precisar delas. Já deixou separado aí também? Vamos lá para a nossa aula. E os professores também, da mesma forma que aqui a gente trabalha em equipe, os professores também que estão na sala sempre estão conosco. Então, crianças, olha como é gostoso a gente produzir uma aula, construir um momento de aula coletivo, né? Sim, com certeza. Mas nós precisamos manter a nossa organização do que a gente vai produzir hoje. Então, o que a gente tem de habilidade para a nossa aula? E hoje a lista não é pequena, porque quando fala de escrita, envolve muita coisa. Então, a gente tem uma habilidade do segundo ano de grafar corretamente palavras conhecidas e familiares. Depois a gente tem, também do segundo ano, utilizar letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios. Segmentar corretamente as frases de um texto, utilizando o ponto final, utilizando letra maiúscula, início de letra, início de frases. Uma retomada com uma habilidade do primeiro, que é compreender as noções do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Voltamos para a habilidade do segundo ano, grafar corretamente palavras com marcas de nasalidade, M e N, sinal gráfico, tio. Novamente, uma habilidade de segundo ano, ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos do campo de vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa. O tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E uma habilidade que transita no primeiro e no segundo, que é ler palavras, tomando como referência as palavras conhecidas e ou memorizadas, estáveis, como o próprio nome e dos colegas. Para quem printa a tela, aproveita para printar a tela, já que está aqui para vocês. Não é só para a primeira aula, hoje nós temos uma aula seguida da outra, são duas. Por isso essas habilidades. E, crianças, fiquem sossegados, porque a gente vai ter um momento com a escrita da letra maiúscula, com a letra cursiva, mas tem um momento certo. Se você ainda está naquele momento de aprender, não fique angustiado que ainda não aconteceu. Não precisa, quando a gente escrever, que vai ser em uma outra aula, ter essa pressa de fazer. Faça corretamente, na condição que você está acostumado. E quem já estiver escrevendo a letra de mão, vai sim. Então, não se preocupe, essa habilidade está aqui, na verdade, mas a gente vai manter na próxima aula ela. Sempre peço para deixar o caderno, o lápis e a borracha. Por quê? Porque vai ter aquela quadrinha que vocês vão escolher, vai ter alguma coisa que você precisa anotar. É importante. A gente vai fazer o momento de registro. Então, se você está com o caderno, você consegue registrar. Quem tiver com Aprender Sempre, o volume 3, colocaram série ali na minha legenda, mas não é série, é ano, tá? A gente que está no circuito, a gente sabe que é ano, né? Mas, enfim, volume 3, vai aparecer a página para vocês fazerem o registro, tá bom? Caso vocês tenham. Qual que é o tema da nossa aula? Quadrinhas e mais quadrinhas, parte 3. Então, a gente ainda tem mais duas partes pela frente, até chegar na quinta parte. Mas hoje é ainda a parte 3. Vamos lá? Vamos ver a nossa proposta de aula justamente do dia de hoje? Para vocês estarem antenados no que vai acontecer na primeira aula, crianças e na segunda. Então, nessa primeira, a gente vai ter escrita e revisão de outra quadrinha. A gente vai precisar escrever. Ontem a gente escreveu só os dois últimos versos. Hoje, será que é só esses dois últimos versos? A gente precisa de mais, né? É, com certeza. Está no segundo ano, a gente precisa caminhar um pouquinho mais. Terminou essa aula, a gente vai para a aula 6, que também é da sequência, que é descubra qual é a quadrinha. A gente vai ter uma atividade de interação com vocês, para vocês descobrirem. Ok? Então, é isso. E, preparados? Preparados? A gente vai ter o momento da lista, mas aí a gente valoriza muito o que acontece. Ah, ontem, quatro professores, deixa eu ver, quatro, quatro professores contribuíram com quadrinhas. Nada como gostoso de compartilhar. Quem sabe uma dessas a gente possa trazer, ou vocês gostaram tanto, que podem escolher para recitar. Que é assim, olha a primeira quadrinha da professora Maria Aparecida. Tenho fome, tenho sede, mas não é de pão nem de vinho. Tenho fome de um abraço, tenho sede de um beijinho. Fofo, né? Fofo. Agora, da professora Patrícia. Lua de prata, presa em cetim, brilhas tão lindas longe de mim. Nossa, muito delicada também. Agora, da professora Patrícia. Ah, e da Patrícia também. Olha só, João Corta Pau, Maria Mexangu, Tereza Põe a Mesa para a Festa do Tatu. E a última, que a professora Márcia também trouxe, que é da escola Dom Bernardo Rodrigues Nogueira. E é legal quando a pessoa consegue trazer, contribui trazendo o nome da escola. É uma boa iniciativa a gente pensar isso. Aí as crianças também se sentem mais envolvidas, professores, podem fazer isso. E olha que gostoso, a professora de vocês também mandaram. Olha só, eu pedi um copo de água, me trouxeram na caneca. Isso mesmo que eu queria, cinturinha de boneca. Essa eu não conhecia. Você conhecia? Também não. Nossa, essa foi nova para mim. E é bacana. Então, quando vocês fizerem contribuição, professores, eu acho que esse foi um aprendizado até para a gente, às vezes. Põe o nome da escola, porque é importante. Aí a gente revisita na atividade. Às vezes a gente não consegue na aula, mas na próxima a gente consegue dar essa contribuição, valorizando esse momento de vocês. Crianças, olhem a minha tela. Será que isso aqui já é familiar para vocês? Com certeza, professora Ana Paula. Lista de nome de professores. Já sabem o que vem aí pela frente. Então, acho que a gente pode fazer um exercício. Eu sei que eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas eu acredito que vocês estão fazendo. Professora Kelly também. Que tal a gente pedir para eles falarem lá e apresentar aqui, sem leitura para eles? Ah, tá. Porque agora está na hora de a gente deixar vocês lerem. Sim, a gente apresenta e vocês leem aí. Isso. Qual o nome que aparece? Pode falar aí. Bem alto. Isso mesmo. Olha só. O próximo da lista. Ah, esse aí é fácil. O próximo. E o próximo. Será que vocês vão lembrar? Agora a gente tem nome de quem. E não é só esse nome que começa com essa letra. Não, tem mais. Será que termina só esse nome que começa com essa letra? Não sei, olha. E o próximo nome, que também vocês nem lembram fácil, né? De uma... Olha só, que a gente refletiu muito ontem na leitura. E por fim, tá, professora. Completamos nossa lista. Sim. E agora é aquele momento. Vocês fizeram a leitura. Eu preciso pelo menos tirar um nome e pedir para vocês tentarem localizar na lista. Certo, professora. Porque essa lista é o nosso apoio para nossas escritas. Escritas. É muito importante. Quando eu estou começando, a sempre associar alguma palavra, algum nome que eu já conheço. Ok? Então, vamos lá. Vou pegar de novo minhas filipetinhas. Não enchei. O nome já foi escolhido. Ele nem decidiu. Peraí, com licença. Consegui pegar. Por quê? Porque a gente tem um monte de coisa na mão. A gente é professora, né? A gente adora trazer tudo. Muitas coisas na nossa. Ó, eu vou pedir ajuda, por favor. Posso sortear? Já sorteia, mistura. Já misturei. Fica a seu critério. A confiança é plena. Bora. Então, vamos lá. Vamos ver o nome que vocês vão precisar achar na lista de nome dos professores do Centro de Mídias. É o nome da professora Juliana. Hum, a gente até reforçou uma fala na hora que a gente viu aparecer. E agora, olhem para a lista. Onde eu posso encontrar? Juliana, dê boas pistas para que a gente encontre ali o nome da professora Juliana nessa lista de nomes. Eu posso pensar na primeira letra? É, eles já falaram que começa com J. Ah, então eu já tenho algumas opções aqui. Tenho. Bom, se eu percorrer a lista, eu vou parar aqui. Aqui começa. Com J. Com J. Com J e com J. Poxa vida. Hum, eu posso por dois caminhos. Ou pensar na letra seguinte. Na próxima. Ou ir para a última letra. Ah, eu acho que eles foram para a última letra, professora. Ah, e qual foi a última letra? A última letra é a letra A. Será que já ajuda a gente a descobrir onde está escrito Juliana? Vamos percorrer esse nome. Não encontrei a letra A. No final, não. Vamos percorrer essa letra daqui. Olha só, olha só, olha só. Eu acho que a gente encontrou o nome da Juliana. Estava aqui. Mas quando a gente pensa no nome da Juliana pela primeira letra, a gente encontra o do Joelse e da Joyce. Exatamente. Então, a gente tem que pensar um pouco mais, né? Conseguimos cumprir nossa meta. Vamos para a escrita? Vamos para a nossa atividade? Vamos pôr a mão na massa? Vamos trabalhar a língua portuguesa junto com aquilo que a gente precisa? Se divertindo, transformando em uma aula gostosa. Então, vamos para a nossa aula do material, que é a aula em que pede o desafio de escrever uma quadrinha conhecida, que possa fazer parte da sessão de leitura. Ou seja, todas essas quadrinhas que nós estamos fazendo um trabalho com ela, seja numa leitura, seja numa escrita, ela vai aparecer, crianças. Na hora, lá no finalzinho, vai ter uma sessão de leitura no último dia. E tem uma surpresa, que foi um bônus que a professora resolveu construir. Por quê? Porque mereciam também vir algo surpresa. Mas, para isso, a gente tem que ir cada etapa. Se eu quero fazer para alguém essa quadrinha, eu preciso escrever. Sim. Eu preciso ter ela para poder ler para alguém. Exatamente. Especial. O registro é sempre muito importante, porque ele vai sempre ajudar a gente ali com suporte, para que a gente aprenda e possa aí recitar de uma maneira bem bonita. Até porque, até quando eu trouxe as que as professoras contribuíram para a nossa aula, eu também estava lendo. Eu fiz a mesma situação que vocês vão fazer. Eu só usei um recurso diferente, que é o meu tablet. Mas não deixa de ser o que a gente precisa fazer. Ter escrito e escrito corretamente, né, professora Kelly? Com certeza. Vamos lá? Vamos conhecer qual é a quadrinha que a gente vai trabalhar? Vamos. Será que vocês já ouviram falar nela? Na palma da minha mão, trago uma consoante. Com ela, escrevo mamãe. A quem amo bastante. É essa nossa quadrinha que a gente vai escrever hoje. Certo, professora? Que é a parte do material. Sim, então tá aí o material deles. Na palma da minha mão, trago uma consoante. Com ela, escrevo mamãe, a quem amo bastante. Eu acho que eles conseguem escrever. Conseguem escrever? Eu acho. A contribuição... Vamos recitar mais uma vez, então, para que eles prestem bastante atenção para o... Quer recitar? Pode. Recitar. Então, a ideia é que vocês memorizem aí essa quadrinha, porque daqui a pouco o desafio é a gente escrevê-la. Certo? Então, vamos lá. Essa que veio para a gente fazer. Na palma da minha mão, trago uma consoante. Com ela, escrevo mamãe, a quem amo bastante. Certo? Sim. E a gente volta também cada verso. Lembra? A nossa linha. Cada linha que a gente for escrever, que a gente não pode chamar de linha, já que a gente está aprendendo, é o verso. Cada verso, a gente retoma a leitura para ajudar. Lógico, né? E uma coisa que eu acho importante a gente lembrar, no material também deles tem essas quadrinhas. Sim. Então, dá para ampliar a leitura de vocês, no material que está com vocês, crianças. Então, não deixa de ampliar. Traz para a gente. Então, vamos lá. Eu preciso começar a escrever na palma da minha mão. Na. 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 É. Se a gente for olhar a nossa lista, olha lá. Ela. Olha a dica aqui, ó. Ana. Eu não tenho que falar na. Então, vamos embora. Vamos. Deixa eu ver se eu estou com a caneta azul. Estou. Na. Agora é palma. Isso, professora? Palma. Palma. Olha só. Como será que vem essa questão da escrita da palma? Eu vou brincar mais com o meu nome. Sim, ó. Paula já ajuda. Mas a gente precisa entrar com outras sugestões na hora da escrita. A gente não vai usar ela toda. Vamos com calma. Ó. Quando eu vejo Paula e lembro de palma. Mas olha bem. Paula. Vou falar só um pouquinho devagar para vocês perceberem o som. Paula. Eu não preciso escrever Paula. Eu preciso escrever pau. Olha só esse palma. Vai ter uma letra diferente do palma. Vai. Mas já ajuda o P e o A do Paula. O P e o A ajuda bastante. Agora eu preciso ir para o pau. Qual será a letra que ajuda a dar esse movimento na língua que vai dar um som? Sim. Se a gente está mostrando que a letra seguinte não é o U, qual será, crianças? Ah, eles já sabem, professora Ana Paula. Eu acredito que deveria ter outra criança que tenha um nome que possa ajudar. Olha só. Quem tem nome poderia também. Mas vamos pensar. Ah. Precisamos da letra. Deixa eu dar uma olhadinha na nossa lista. É. Acho que a gente vai ter que ajudá-los. A gente vai ter que ajudar. Porque daí tem uma outra. E depois eu mostro na lista como poderia. É a letra L, ó. Pau. Pau. Por quê? Quando a gente fala assim, pau, ma, é a mesma coisa quando a gente fala Joelson. Esse L que vem aqui do Joelson tem o mesmo sentido desse movimento do L quando está nessa condição. Pau, ma. Agora é fácil. Ma. Ma. Que é o M. E o A do matemática? O M e o A. Pau, ma. Nossa, ficou distante. Dá a impressão que eu escrevi outra palavra. Vamos só fazer um ajuste de escrita para poder ficar claro para eles. Agora sim. Dá. O dá. Onde você deu um exemplo? Quando a gente lê o alfabeto, a gente fala o D. O D. Então, o D é fácil. Mas agora eu preciso do som que tem dá. Então, eu sei que tem a letra D. D. Qual letra será que eu poderia fazer a junção, colocar ao lado para dar esse sentido do dá? Ah, é a letra A? Eu acho que eu volto para o meu nome. Meu nome tem bastante letra A. E tem uma referência na própria consigna da nossa atividade, professora. Escreva da melhor forma. Boa. A gente já encontra o dá ali. Olha só. Escreva. Dá. O dá. Vamos por o A. Dá. 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 Minha. 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 Olha só. O que eu preciso? Minha. A gente pode pensar em uma palavra próxima? Pode passar. Por exemplo, milho ajuda a gente a escrever minha. Minha. Sim. E a gente conhece o M e o I. Isso. Minha. Minha. Acho que a gente tem que ajudar. Ah, tem que ajudar. A gente está falando de quadrinha. Minha. Minha. Sim. E aí a gente pode olhar até onde está escrito na nossa lousa. Isso. Essa professora Kelly foi muito atenta. Olha aqui, ó. Para ajudar vocês, ó. Quadrinha. Então, Minha. A gente usa as três letras finais. O N, o H e o A para fazer Minha. Minha. Agora, a gente tem uma amiguinha ajudando vocês. A gente precisa escrever mão. Inclusive, acho que ela não ficou atenta com a aula de ontem. Porque a gente já escreveu mão. Olha como é que ela mostrou para nós. Dá uma olhadinha na nossa personagem aqui, que vai entrar ela com o balãozinho. Olha lá. Mão. Ela está dando dica que mão. Ela escreveu mão desse jeito, né? Exatamente. Ela foi tentar dar uma ajuda e mostrou como ela fez a escrita da mão. A gente precisa perceber. A gente não precisa dizer, nossa. A gente precisa construir junto com ela. Vamos ajudar ela? Vamos ajudar. Ela usou duas boas letras, já. Já foi uma boa sugestão. Só que eu preciso falar mão. Mão. Será que vocês lembram de ontem? Ah, eu acredito que eles lembram. Eles deram a dica do limão ontem, né? Sim. E a gente pegou muito atenção nessa palavra por um detalhe que vem nela. Sim. Então, tenho certeza que vocês estariam dizendo, Ah, professora, é a letra M, depois é a letra A, o O, como a nossa amiguinha disse, mas precisa do tio. Isso. Ela usou duas boas letras para escrever mão, mas ainda precisava ter o M lá, né, professora? E, na verdade, é até importante as crianças saberem que é importante quando vocês interagem, trazendo a maneira como vocês fizeram. Que é assim que a gente vai construindo e você percebe como você escreveu e o que você precisa ajustar. Por isso que a gente traz, às vezes, esses personagens, né? Isso é tão importante, a construção de vocês quando participam da aula. Entendeu? Bom, conseguimos ensinar para a nossa amiguinha aqui, conseguimos pensar junto, vamos continuar, né? Vamos continuar. Agora a gente precisa, terminamos o primeiro verso, vamos para o segundo. Trago uma consoante. Esse é o verso inteiro. Agora, vamos lá. Trago. Como é que será que é trago? A nossa, o título da nossa atividade já ajuda, ela está escrito outra. Trago, o outra, ajuda a gente a escrever o trago. Nossa, mas a professora Kelly hoje está achando, está uma detetive das palavras. A gente faz isso o tempo todo quando está na sala de aula lá no ambiente. Aproveita, aproveita. Olha só, vamos lá, olha aqui, quando ela falou, vamos apagar um pouquinho essa, porque fica muito traço. Vamos nessa, quando ela falou da palavra outra, está aqui, olha. Ou, outra. Então, vamos lá. Eu preciso da letra T, o R e o A. Foi. Trago. E agora a gente precisa finalizar. Está faltando ainda duas letras. O go. Uma dá para começar a pensar. Será? Oh, pera. Pera. Quando a gente pensa em futebol. Ai, a gente pensa no gol. A gente tem, só que a gente tem mais letra do que precisa. Tem mais letra do que precisa. A gente volta até lembrar que quando a gente fala gol, eu vou até escrever para pensar junto. Gol. Olha lá. Lembra quando a gente escreveu palma que a gente usou a última letra e dá aquele som? Quando a gente tragou, eu não preciso estender com a letra do L. Eu posso ficar só com as duas primeiras. Sim. Que tal? Sim. Trago. Trago. Olha a diferença até do som, ó. Trago. Termina ali. Quando a gente fala que vai o L, olha a diferença do gol com o L. Gol. Até importante para vocês perceberem. Mas o gol foi só uma referência. Vamos até já tirar que a gente já usou ela a nosso favor. Voltamos para o trago. Trago. Uma. Uma é fácil. Ah, matemática, né? A gente usa. Uma. Um. Uma. É. Eu só preciso de uma letra. O som do U já está no alfabeto. Uma. U. É U. E outra, quando eu começo a usar até aqui, um, aí eu preciso da junção do A. Uma. Do Má. E aí fica o Má, na verdade, né? É. Uma. Uma. Essa foi? Tranquilo. Agora a gente vai ter de novo uma participante. Olha lá. Ela trouxe a palavra consoante. Consoante. Olha como ela escreveu, ó. Repara. As letras. A gente precisa construir um pouquinho mais. Sim. A gente precisa pensar nessa escrita junto com ela. Precisa melhorar ali a escrita, né? Isso. Ela trouxe boas letras para a escrita de consoante, mas a gente precisa ver se estão todas ali. Certo, professora? Olha só. Consoante. Ah, então essa escrita está faltando letras. Eu preciso de mais. Preciso de mais. Não é só essas. Vamos ajudar ela a pensar o que que está escrito? Porque, crianças, quando vem, é aquela interação assim. De quem conseguiu escrever? Ela levantou. Vamos imaginar a situação. Ela levantou a mão e falou, ó, professora, consegui assim. Aí nós olhamos e falamos, poxa vida, ainda tenho que completar. Eu preciso construir mais alguns detalhes. Por isso a gente vai até olhar para dela, mas a gente vai perceber que vai ter que fazer mais letras, vai ter que construir. Consoante. Será que eu posso usar o C? Você pode. Então, vamos lá. Ó, é consoante. Lembra quando eu falo uma palavra que termina, quando é só, por exemplo, o C e o O? Co. Mas eu preciso de com. É, e eles já deram a dica, professora. Então, eu preciso de um pouquinho mais. Isso. Eu tenho que falar para a nossa amiguinha assim. Olha, você. Precisa usar a letra N. Esqueceu uma letra. Olha só. Consoante. Dá para usar mais algumas letras dela? Sim. O S e o O, professora Ana Paula, a gente consegue usar. Consoante. Aí o A também. Mas eu tenho que trazer mais uma letra para dar esse som de consoã. Eles estão dizendo de novo que é a letra N, porque a nossa aula está quase acabando. Ah, é verdade. Essa é a primeira etapa. Então, vamos ajudar para terminar. Consoã. T. T. E aí a gente fala para a nossa amiguinha. Arruma aí no caderno que a gente precisa, que você coloque mais letrinhas. E ela vai fazer enquanto isso. Bom, daqui a pouco a gente volta. T. 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 Legenda Adriana Zanotto